Olá, meus amores! Estou voltando hoje com o meu primeiro vídeo do ano 2022. Hoje é dia 3 de janeiro de 2022. Ontem eu fiz uma postagem no meu grupo Facebook, quem me acompanha no grupo viu ali que várias pessoas me perguntaram como fazem para fazer a receita, a reeducação alimentar que eu estou fazendo para voltar ao meu peso normal. Quem viu no grupo, essa postagem aqui que eu fiz, vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo para você. E eu voltei a fazer a minha reeducação alimentar de junho para cá. No final de junho eu comecei a mudar as coisas. Nós estamos agora iniciando esse ano de janeiro, hoje é dia 3, quer dizer, 6 meses que eu voltei a reeducação alimentar. Nesses 6 meses eu perdi 28 quilos. Quem está me acompanhando, eu estava assim, em meus vídeos de junho, você pode olhar todos assim. 93 quilos, é, aumentei pra caramba, aumentou muito, aumentou muito. Por quê? Quando eu saí do Brasil, eu estava assim, dá uma olhada, eu estava fazendo a reeducação alimentar sempre. Quem me acompanha sabe que eu tenho que fazer isso, porque eu engordo com muita facilidade, vou tentar sempre com a reeducação alimentar. Então, eu estava assim, desse jeito. Quando eu vim pra cá, eu fui direto pra Espanha, cheguei na Espanha e fui experimentar as comidas espanholas e fui comendo. Chegando em Portugal, a mesma coisa, experimentando as comidas portuguesas, pratos deliciosos que tem aqui, né? São vários. E com isso eu ganhei 30 quilos a mais em dois anos. Em dois anos fora do Brasil. É este peso aí até junho. Eu saí do Brasil em julho de 2019. Então, menos de dois anos por dia, eu já tinha 30 quilos a mais. Só comendo. Comendo de tudo. Sempre eu comia minhas coisinhas boas, mas comia as outras coisas que engordam. E eu engordo com facilidade, porque quem me acompanha sabe que eu tenho o intestino preso. Por isso que eu tenho que tomar meu chazinho, meu suco direitinho, porque senão eu passo 4, 5 dias sem eu banheiro. Então, tomando meus chazinhos, eu fico normal. E não tomando, eu passo aí os 4, 5 dias. Com isso, eu engordo. Então, vamos lá. Minha receita, minha reeducação alimentar, vou passar pra você agora tudo que eu estou fazendo. Você que não viu ainda as receitas falando anterior, Eu vou te falar agora, resumindo aqui, pra você também emagrecer. Se você quer emagrecer junto comigo, eu ainda vou emagrecer mais um pouquinho. Já perdi 28 quilos. Eu quero emagrecer mais um pouquinho, ok? Bom, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é este suco que está aqui no canal. É isso aqui. É um pedaço de pepino assim, mais uma deste tamanho. E salsinha. Eu explico nesse vídeo. Todos os dias de manhã. É a primeira coisa que eu faço, é tomar esse suco de pepino com salsinha. Isso é pra limpar o intestino, limpar a pele. Ele é excelente pra pele, pro cabelo, pra visão, pra clarear manchas. É pra tudo. Eu falo no vídeo, eu vou deixar aqui pra você na descrição. Então, tomando todos os dias. É o meu café, agora que eu acordo. É o suco de pepino com salsinha. Com mais nada. Se você quiser colocar limão, se você tem pressão alta, você pode colocar o suco de limão. Agora, se você tem a pressão normal ou baixa, não coloque o suco de limão. Porque limão com pepino abaixa a pressão na hora. Eu falo nesse vídeo aqui. Os dois juntos abaixam na hora. Dentro de 10 a 15 minutos, se a sua pressão estiver 12, vai pra 9. Então, se você tem a pressão normal ou a pressão baixa, não pode colocar limão pra tomar de manhã junto com o pepino. Então, faça como eu tô fazendo. Água, tá? E salsa. E pepino. Mais nada. Agora, se você quiser também botar um suco de laranja, pode. Eu costumo tomar o suco de laranja, depois eu faço assim e tome, depois eu tomo o suco de laranja. Bom, tomei o meu suco, deixa eu passar 20 minutos. Todos os dias. Aí, eu vou tomar um banho, vou fazer as coisas, me arrumar pra sair. E logo que passa os 20 minutos, eu como uma castanha do Pará. Se for grande, é assim. Uma. Se ela estiver pequenininha, como eu às vezes venho assim, são duas. Todos os dias. A primeira coisa que eu como é depois o suco. Passar uns 20 minutinhos, tá? Aí, o que eu faço? Em vez de eu comer o meu café que eu estava tomando aqui, o café portuguesa, eu volto a comer o meu café do Brasil. O meu café do Brasil era assim, eu almoçava na hora que acordava. Era diferente. Eu não comia pão, eu não comia nada. Quem me acompanha sabe, isso aqui é um potinho de verduras. Isso aqui tem espinafre, tem couve e tem rúcula. É um potinho assim. Assim ele está já cozido, está refogado. Cru, dá aquela vasilha enorme. É uma quantidade dessa refogada. Pela manhã, eu como isso aqui. Peixe, pode ser qualquer tipo de peixe. Sardinha, salmão, pode ser atum, do jeito que você gostar. Ou frango. Frango assado ou grelhado, não frito. Tem dico como peixe e tem dico como coxa, contra coxa. Eu não gosto muito de peito, da carne do peito que é muito seca. Então, tem gente que gosta, mas eu não gosto. Então, eu como contra coxa ou a coxa ou a sardinha. Eu gosto mais e, às vezes, salmão. Então, é verduras, qualquer tipo de verdura. Aqui tem três. Aqui tem espinafre, tem arrum, purê e a couve. Mas pode ser qualquer tipo de verdura de folha que você gostar. Pode ser uma só, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro. Não tem problema. E um ovo cozido. Então, é uma carne, na hora que eu... Meu café. Depois o suco, passou uns 20 minutos, meia castanha. É o meu almoço. Não é o meu pequeno almoço, como muita gente fala. Não, é o meu almoço. Eu não vou almoçar mais. Esse é o meu almoço. Mas sabe por que eu almoço na hora que acordo? Dois motivos. Eu tenho o costume de levantar, tomar banho, tomar café, comer e sair. E não tenho hora para voltar. E como eu estou fazendo a reeducação alimentar, eu vou comer na rua coisas na rua. Então, eu já almoço. Quando eu passo cinco, seis horas sem comer na rua, na rua eu tomo um cafezinho. Eu gosto de café. Um café pingado, um cafezinho com leite, que eu também gosto. Ou um suco de laranja, ou um suco de limão, ou um suco de manca. Ou como uma maçã, ou como uma pera. Mas não como comida. Eu como nada que engorde, tá? De gordura, de frituras, de coisas na rua, nesse período. Então, eu almoço. Então, o meu almoço é um ovo cozido, peixe ou frango. Não estou comendo a carne de bovina agora. É peixe ou frango. E uma facilinha dessa aqui, uma quantidade dessa de verdura. Se você quiser colocar legumes, você pode. Mas os legumes que não vão te engordar. É cenoura, chuchu, vagem, quiabo, giló e berinjela. Esses você pode comer, mas do jeito total dessa quantidade. Então, é essa quantidade com o teixe e com o ovo. É o seu café da manhã. É o seu almoço, na verdade. Por quê? Você fica o dia todo praticamente sem fome. Então, eu só fico assim depois disso. É com cafezinho, café com leite, ou é um suco de limão, ou é um suco de laranja, ou é um suco de manca, ou um suco de abacaxi. O muito que eu como assim até às 5, 6 horas da tarde é uma banana, às vezes uma pera. Tem vezes que nem isso eu não consigo comer, porque eu fico cheia com esse peixe, com esse ovo, com essa verdura que eu comi de manhã. Maçã, maçã você pode comer duas, três no dia, não tem problema nenhum. Tem dia que eu como até mais de três. Maçã não engorda. Tem gente que fala que maçã engorda. Maçã não engorda. Se não engordar, a gente está emagrecendo. Então, é banana, maçã, pera, manga, suco de um limão, suco de uma laranja, às vezes até duas, de repente, da laranja. É o que eu como durante o dia. Então, o suco, na hora que acordo, é o de pepino com a salsa. Agora, eu faço o chá para nesses intervalos que eu fico até a noite, porque quando é a noite eu como mais algumas coisas. Aí sim entram outras coisas. Mas nesse período eu faço o chá. E eu vou fazer o chá agora para ensinar o chá que eu estou tomando todos os dias. Bom, coloca um litro de água para ferver, se tiver desidratados, tudo que eu vou falar aqui. Agora, se tiver verde, vou te falar aqui, você vai fazer com mais um pouquinho de água. Mais um pouquinho de água que você precisa de um litro desse chá no dia para você tomar até o horário de dormir. Eu, geralmente, quando está passando, assim, esse período de 20 minutos do pepino, quando eu estou preparando minha comida, eu já coloco o chá para fazer e já coloco o lejaveiro. Quando eu saio na rua, eu coloco, assim, um pouquinho na garrafa pequena, uma garrafa de meio litro e já carrego comigo na rua. Então, na rua de ouçete, eu já tomo um pouco, tomando. Às vezes, eu chego em casa, a garrafa está vazia e só tem meio litro já pronto dentro da geladeira para tomar até a noite. Fácil isso. Se você vai sair, você pode fazer isso. Agora, para colocar, para ferver, você vai colocar uma canela, um pau, assim, de canela. Desse tamanho, um só. Para ferver junto com essa água por cinco minutos. Daqui cinco minutinhos eu volto com você. Ferveu cinco minutos. Você vai desligar o fogo um pouquinho, ou a sua chaleira elétrica. Vai deixar parar de pular. E vai colocar duas colheres de sopa de cavalinha. Isso aqui é cavalinha. Para quem não conhece cavalinha, cavalinha é isso aqui, essa planta aqui. Duas colheres de sopa. Misture, tá? E agora você vai colocar gengibre. Se você for colocar o gengibre verde, você pica aí seis rodelas fininhas. Agora você pica batata bem fininho. Então, pica seis rodelas fininhas e coloca para ferver junto com a canela. Deixa os cinco minutos fervendo junto com a canela. Agora, se for em pó, igual eu vou colocar aqui, você vai colocar três colherinhas de gengibre em pó. De cafezinho. Três de cafezinho. Bem cheinho, assim, ó. Uma. Duas. Três. Apenas três. Então, foi a canela em pau, gengibre e cavalinha. Aí, o que que eu faço? Sempre eu faço isso. Eu fervo 30 segundos até um minuto. Ferveu 30 segundos até um minuto, você pode desligar o fogão com a sua chaleza. Eu sempre faço isso. Sempre eu deixo 30 segundos a um minuto fervendo, depois que eu coloco as desidratadas. Bom, enquanto esfria o chá, eu vou te falar o que eu como antes de dormir. E também, outra coisa que eu faço e que eu fiz, do jeito que eu vou te explicar agora. Quando eu comecei o tratamento, eu pegava folha de boldo. Boldo, boldo brasileiro. Essa folha é grande. Tá? Uma ou duas folhas. Se a folha for grande, uma suficiente. Se for pequena, duas. Todos os dias, durante cinco dias seguidos. Eu fiz assim que eu voltei a iniciar, pra poder desintoxicar, limpar. Além de limpar o meu fígado, né? E quando você come muita bobagem, você fica com o fígado gordo. Dá gordura no fígado. Dá tudo. Aumenta tudo. Colesterol, triglicerídeo. Aumenta tudo. Então, isso aqui reduz o colesterol, triglicerídeo. Limpa o fígado. É ótimo pra quem tem glaucoma. É uma benção isso aqui. Então, é o suco de boldo com hortelã. Se você tiver folha grande, você vai colocar uma folha grande. Agora, se for pequenininho, igual o meu, eu tô pegando aqui do meu. Agora, nós estamos no inverno aqui em Portugal. E no inverno, isso fica tudo pequenininho. Então, eu tô pegando uma pontinha assim. Todo dia, eu pego uma pontinha dessa aqui com uma folha de boldo. Então, eu faço assim. Pega essa folha de boldo. Pega o hortelã. Coloca no liquidificador. Não é chá. É suco. Bate com um copo de água de 100 ml, 150 ml. O máximo de 200 ml. Você ser muito. E vai tomar. Você pode coar, se você quiser. Se não quiser coar, não precisa coar. O hortelã com boldo e a água. Esse suco, nunca faça com a barriga vazia. Sempre é coisa que você já comeu várias coisas. Você vai tomar esse suco. Quando você tá iniciando, você vai iniciar, que falaram com ontem e queria iniciar. Você vai fazer assim. Você vai tomar cinco dias seguidos. A primeira semana. Aí você vai parar, vai ficar uma semana sem tomar. Tomou nessa semana, cinco dias. Vamos voltar aí segunda a sexta. Cinco dias. Aí, sábado e domingo, você vai ficar a semana toda que vem sem tomar. Quando for na outra semana, você vai tomar quatro dias seguidos. Já não vai ser mais cinco. Aí, pra passar os quatro dias, você vai de novo descansar mais uma semana. E depois, na próxima semana, você vai tomar três dias na semana. É o que eu faço agora. Eu mantenho três dias na semana, mas assim. Essa semana eu tomo três dias. Pra desintoxicar, limpar o organismo, o sangue. Aí, na semana que eu já não tomo. Aí, na outra semana, eu tomo de novo. Três dias. E faço isso. E estou fazendo há mais de cinco meses já este suco pra poder desintoxicar, limpar o sangue. Tá bom? É uma benção. E ajuda a emagrecer. E é ótimo também para a visão. Pra você estar com problema de grauco, uma vista embaçada. É uma benção. Hortelã com bolo. Tá? Agora, na hora de dormir. Enquanto o nosso chá está aqui aprontando, na hora de dormir. Eu como isso aqui, ó. À noite, antes de dormir. Duas colheres de sopa dessa aveia grossa. Assim. Blocos grossos. Não compra fina. Não compra moída. Eu compro assim. Tá? Eu faço com leite na hora de dormir. Tem gente que não toma leite. Então, você pode fazer com água. Pode colocar maçã. Pode fazer com suco de maçã. Suco de laranja. Suco de banana. Ou vitamina de banana. Já que você quiser. Tá? Com iogurte. Já que você gostar. Eu faço com leite. Eu bebo leite normalmente. Mas tem gente que não bebe. Que fala que é inflamatório. Não me inflama nada. Não tem nada inflamado. Graças a Deus. Então, eu coloco duas colheres de sopa de aveia grossa. Um copo de 200ml de leite bem quente. Praticamente fervendo. Aí, eu faço isso. Coloco as duas colheres de sopa dentro do aquele copo de leite bem quente fervendo. Deixo ali passar uns 15 minutinhos. E coloco uma colher de cafezinho de canela em pó. Assim. Tá? Uma colher assim. Bem cheinha. E misturo. E não coloco açúcar. Eu não uso açúcar em nada. Eu não compro açúcar na minha casa para me usar em nada. E nem o sal. Eu não uso sal em nada. Tá? Não uso sal e não uso açúcar. Isso não é de hoje, não. Isso é muito tempo. Eu tinha 44 anos que eu não parei de botar sal na minha comida. Eu dou com... Não lembro. Eu gosto de falar a idade, mas eu falo sempre. Eu vou fazer agora 59 em fevereiro. Então tem aí 44, 59, 15 anos. É? Isso. 15 anos que eu não como sal e nem açúcar. Deixa eu esperar o chá que eu volto com você. Eu queria te mostrar como é que fica o chá. Ele fica bem clarinho. Tá vendo? Você pode beber conforme eu falei durante o dia até no horário de dormir. Não tem limite de quantidade. Não tem aquela quantidade que você tem que tomar tanto. Não. Você pode tomar 100 ml, 50 ml, 200 ml, 300 ml. A quantidade que você quiser. Do dia que dê durante o dia a cada. Tá bom? Esse é o chá do dia para você tomar quando você está acordado. Não precisa tomar no período que está dormindo. É apenas no horário que está acordado. Fazendo um resumo aqui. Rapidinho. Você vai tomar o suco de manhã em jejum. Na hora que acorda. De pepino com sal. Assim. Do jeito que eu explico esse vídeo. Vou deixar na descrição para você. O boldo. Você que está iniciando agora. Vai tomar 5 dias uma semana. Vai falar assim. Vai tomar aí na outra. Do jeito que eu explico aqui nesse vídeo. Que eu ensino como fazer. Como bater para fazer. Tá? Que eu volto com hortelão. Não é hortelão pimenta. É hortelãozinho de horta. Tá? Eu mostro aqui nesse vídeo. Vou deixar o vídeo para você. O chá, conforme eu te falei agora. Que a bebida você vai tomar também durante o dia. E o sene. Se você tem intestino preso. Você toma o sene. Do jeito que eu explico nesse vídeo. Que eu vou deixar também na descrição. Agora, se você tem um intestino normal. Não precisa. A maioria das pessoas que me guardam com facilidade. Tem um intestino preso. Então, tá aí. O sene na hora de dormir. Desse jeito. Não vai te fazer mal. Não vai prejudicar a sua saúde. E nem vai fazer você passar vergonha na rua. Não. Desse jeito. Vou deixar também na descrição para você. Então, são dois chás. Dois sucos. E a alimentação. As frutas certas. Tá? Para você comer. E as verduras e os legumes certos. Vou deixar tudo escrito na descrição. Tá aí, então, para você. Se você gostou. Pode fazer. Vai dar certo. E você vai ficar com saúde. Porque são coisas que trazem benefícios no seu corpo. Não adianta você emagrecer. Ficar doente com anemia. Ficar com fraqueza. Assim não. Vai regular o seu colesterol. Sua glicose. Sua pressão arterial. E vai ficar magra se é o seu desejo com o mil. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.